A minha paciente Sônia sangraava toda vez que ela escovava os dentes. Não era porque ela escovava com força, é porque ela tinha problema nas gengivas, assim como um em cada dois brasileiros. Por isso que eu recomendei a ela a escova Oral-B Pró-Saúde 7 Benefícios. As suas cerdas Criss-Cross ajudam a remover até 56% mais placa na linha das gengivas. Agora a Sônia não tem mais problema nas gengivas, porque ela usa a escova Pró-Saúde 7 Benefícios e a linha Clinical Protection do Oral-B. Pró-Saúde 7 Benefícios